Olá gente, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje é 17 de janeiro e que nem que eu falei pra vocês, dia 12 o Matheus fez 8 anos e agora dia 23 a Agatha vai fazer 12, corrigindo que eu errei no outro vídeo. E aqui já tem uma bonequinha toda arrumadinha, ó, já tá toda prontinha, olha gente a roupinha dela, pra nós ir lá no mercado. E a minha tá básica, uma sainha, uma blusinha e aí nós vamos tá indo lá comprar umas coisinhas, o que ficou faltando, que nós vamos fazer um bolozinho simples, gente, porque a gente não vai fazer comemoração e a gente não costuma fazer festa de aniversário pra eles. Geralmente a gente faz um bolinho e comemora só a gente aqui mesmo, tá bom? Então eu vou lá comprar essas coisinhas e depois eu mostro também o bolinho, tá bom? Então eu vou fazer um vídeo bem curtinho pra vocês. Gente, que princesa, ó, já tá toda arrumadinha. Mostra a sua roupa, Sassã. Mostra o seu lúcio, papai. Ó, ó. Papai que colocou nela, ela tá falando, gente. Ó. Oi, mãe. Oi. Mamãe, papai, tá? Mamãe, papai, tá? Mamãe, papai, tá? Amém. 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 E para o Matheus tudo? vai acender de novo meu filho não tem um pedido pera, ela vai acender de novo você vai fazer um pedido aí bem bom só pra você não que é só pra você só o pensamento você fica sopando assim eu ia acender de novo vai acender de novo olha o tamanho do treino pedido pra te falar pedido e você acende eu tô passando mal agora deixa eu comer você vai cortar eu tô passando mal eu tô passando mal eu tô passando mal